E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Lasbozo e no vídeo de hoje eu vou reagir ao treino do Derek Lansford. Falei no último treino que eu iria reagir ao treino do campeão da categoria Open do Miss AeroLímpia, então hoje é o dia. Então se você quer ver como é que foi o último treino da preparação dele rumo ao seu título, segue no vídeo até o final. Mas antes, deixa o seu like, verifica as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E lembre-se que eu sou influenciador oficial da Max Titanium e lá você pode adquirir seus produtos, seus suplementos para te deixar com a dieta em dia e manter o seu shape. E usando o meu cupom MAX10PERSONALFABIO você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto. E para te ajudar na parte de treinamento, venha conhecer o meu trabalho de assessoria esportiva online, onde eu monto um treino totalmente individualizado para te ajudar a conquistar o shape de seus sonhos. No meu trabalho é realmente feito sob demanda, realmente eu levo em consideração quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia você tem para treinar, se você tem um tempo mais curto ou se você tem uma disponibilidade maior. Tudo isso eu vou levar em consideração, além de lesões ou doenças, beleza? Porque antes de tudo eu faço uma anamnese caprichada. Então, dado o recado, solta a vinheta. Como é de costume, eu vou começar o vídeo apresentando a rede social dele, o Instagram dele. Está aqui para você dar uma olhada, se você ainda não segue ele, segue lá o campeão Derek Lansford. Derek Lansford, underline. Está importante isso, tem um underline no final. Ele que alcançou 1 milhão e 100 mil seguidores depois do título. E está aí um portfólio bem bacana. God number one. Aos Mr. Olympia, categoria Open e 212 Mr. Olympia. Curiosidade à parte, ele foi o primeiro atleta a vencer em duas categorias do Mr. Olympia, caso você não saiba. Ele que venceu no ano passado na 212, que é uma categoria com quilagem mais baixa, com um shape semelhante. Tem as mesmas exigências da Open, mas com apenas 96 quilos. É estranho falar apenas 96 quilos, mas enfim, 212 libras ou 96 quilos, beleza? E normalmente são atletas com menor estatura. Assim como o Rádio Chopin, que você está vendo aqui, do lado dele, que ficou em segundo, foi outro atleta também que subiu da 212 para a Open. Lógico que ele teve que encher o shape e teve um trabalho mais árduo, legal? Vamos descendo, pegar um pouquinho aí. Ele que é treinado pelo Henry Rambold. Assim como o Rádio Chopin, o Chris Bonsted, são treinados pelo Henry Rambold, que é esse cara aqui. E ele é um dos treinadores mais vitoriosos na história do Mr. Olympia. Está vendo um pouco da cena de treino? Nem vou mostrar muito aqui, para não tomar tempo. E, claro, como todo discípulo de Henry Rambold, ele faz o FST7. Então, ele está aqui, FST7 para pernas, FST7 para as costas, FST7 para peito. Esse método do Henry Rambold, FST7, consiste em fazer 7 séries até a falha concêntrica, mas buscando essa falha concêntrica em até 15 repetições, tudo bem? Eu já vi várias explicações, mas o que eu vejo ele fazendo é isso. E uma pausa curta, mas você não vai pausar parado, pensando na vida. Uma pausa curta de até 20 segundos, alongando a musculatura, mantendo a musculatura sob tensão, e isso aumenta o dano necessário na musculatura para gerar mais hipertrofia, beleza? Enfim, vamos para o treino. Então, bora aí para o treino. Está aí o Derek Lansford começando o seu treino de peito com um supino vertical. Três repetições, vamos lá. Quatro. No princípio, ele está, acredito que essa anilha tenha aí uns 20 quilos, ou 25, não sei bem o certo. Eu observo que todo fisiculturista que eu reagi aqui, eles começaram sempre fazendo pirâmide, sempre com progressão de carga e muita máquina convergente, usando muito aparelho, muitos exercícios com máquina convergente nessa reta final de competição, de preparação, aliás. Já que o foco aqui é dirigir a ação do músculo, dirigir o movimento para o músculo agonista, que no caso peitoral, fazer um trabalho bem minucioso nessa reta final de preparação. Foi uma coisa que eu observei em todos os vídeos que eu reagi de atletas em final de preparação. E esse vídeo é o último treino do Derek antes de ir para o Mr. Olympia. Está vendo que ele já aumentou a carga, né? Acredito que ele tenha 20 quilos, 45 libras, 20 quilos, mais ou menos. Olha o Rainbow de lá atrás. Então, o trabalho é bem direcionado para o músculo alvo, mas não tem treino fofo não. Porque se o cara ficar treinando fofo mesmo em reta final de preparação, ele entra no palco flat. Então tem que entrar no pump. E agora o fly, crucifixo. Mais máquina convergente para direcionar o movimento para o músculo alvo. E eu gosto bastante dessa máquina, muito bacana. Porque facilita e muito a estabilização dos ombros para que você atinja bastante o peitoral. E aqui o foco é bem nessa parte central do peito, o tal do miolo do peito. O pessoal não gosta que fique falando miolo do peito, o pessoal fica bravo. Não existe miolo do peito. Mas a questão é que existem, sim, alguns exercícios que trabalham com ênfase em uma determinada região. Isso foi comprovado com pesquisas com eletromiografia. E a ideia desse exercício é trabalhar bem essa parte central, na inserção no osso externo. Esse osso no meio do peito aqui, o pessoal chama externo. E se escreve com S, por incrível que pareça. E mais crucifixo no fly. Não está mostrando a carga que ele está usando, mas ele deve estar fazendo progressão de carga, sim. Não está mostrando a carga que ele está usando, mas ele deve estar fazendo progressão de carga. Não está mostrando a carga que ele está fazendo, mas ele deve estar fazendo progressão de carga. E agora o próximo exercício Supino inclinado com halteres Legal Ele está fazendo Uma pequena rotação Para cima, observe bem Até que agora não Mas antes de preparar esse vídeo Agora só, olha só como ele faz Uma rotação Ele começa com a mão Neutra Vocês vão ver que no final ele começa A rotacionar E essa supinação que ele vai fazer Com o antebraço, mais para frente Vai reparando, está vendo que ele faz Um giro Para cima Isso ajuda a direcionar o movimento Para a parte superior do peito também É uma técnica Só de você alterar a angulação O peito, ele ajuda Nesse movimento de rotação do braço Olha lá, está vendo? Agora ele está rotacionando mais Está vendo? Às vezes ele rotaciona mais Às vezes nem tanto Mas ele faz um pequeno giro Sim E o legal do halter é que ele facilita Esse ajuste do posicionamento das mãos Para favorecer o maior conforto Da musculatura dos seus antebraços Do pulso Por isso que eu gosto bastante De trabalhar com halteres E agora voltou para o supino convergente Quatro Cinco Seis Vamos lá Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Está indo até a falha Dezesseis repetições Vamos a outra série Com mais carga Está vendo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis repetições Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze repetições Já viu que caiu Mas pelo aumento da carga Normal Está fazendo pirâmide Vamos para mais uma Mantendo a carga Agora foi treze Vamos ver quanto vai sair agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Está chegando no limite Doze 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 Veja que ele está indo no limite mesmo É assim que tem que ser E agora Crucifixo nos cabos Com o famoso Crossover Com as polias altas Para trabalhar A parte de baixo Do peitoral De acordo com a angulação Você enfatiza O músculo Daquele vetor A força Aqui A parte de baixo No caso Para dar aquele desenho Naquele sulco Na parte inferior Do peitoral Aquela saliência Vamos lá Vê que o Han Ele está Com a mão aqui Isso serve para Direcionar o movimento dele Até onde Ele quer Que o Derek Traga O braço Agora ele vai fazer O contrário Ele vai fazer O mesmo crossover Com a polia lá embaixo E é mais um exercício Para a parte superior Do peito Tudo bem É uma alternativa Para você Que quer Trabalhar a parte superior Do peito Sem O crucifixo Inclinado Supino inclinado Então Existem outras alternativas Para isso E esse exercício É um deles O crossover Com a polia baixa E observe que Mais uma vez Ele No final Ele vai começar A fazer uma rotação Para cima Vai supinar O antebraço E aí Está mandando Uma panturrilha Interessante Do nada Para o peito E vai para uma panturrilha Fazer um trabalho Específico De panturrilha E volta Para o crossover Com a polia baixa Então ele usa Uma pausativa Digamos Em vez de Ficar parado Lá Ele vai Faz a panturrilha Com o peso do corpo Livre mesmo Para dar aquela Enfatizada na panturrilha Dar aquele grau Na panturrilha Um trabalho específico Uma alternativa Para você Que de repente Está na correria E não quer ficar Parado Durante Seu descanso Faz um exercício De panturrilha No lugar Não tem problema Nenhum É uma alternativa Interessante E agora Um tríceps Treino de peito E tríceps Começando tríceps Corda Muita gente Discute Qual que é a diferença De fazer o tríceps Na barra reta Barra inclinada Aquela curvinha De 45 graus Ou na corda Você muda O foco De ativação No tríceps Isso é totalmente Diferente De isolar Uma determinada Parte Você não isola Nenhuma parte Específica Você muda Um pouco O foco De ativação Você continua Trabalhando as três Cabeças Só que nesse caso Você traz O foco de ativação Para a parte Medial do tríceps Essa parte de dentro Você que quer Dar aquela Separada Entre tríceps E bíceps Essa curvinha Aqui Está vendo? Faça movimentos Com pegada neutra Como a corda Por exemplo Aí ele olha Para o lado Aí ele fala Eeeh Entenderam a referência? Ronny Coleman Eterno Inspiração Engraçado Engraçado Ele treinou Ele treinou Rad Chopin Ele treinou O Chris Bonsted É um treinador Mais vitorioso Da história Do bodybuilding Só treina Cara ruim Derrick Lansford Derrick Lansford Aliás Derrick Lansford Foi o primeiro Cara que Conseguiu vencer Em duas categorias No Mr. Olympia Em 2021 A detalhe Corrigindo um erro Aquela curvinha Aquela ferradurinha Que você tem no tríceps Esse exercício Pegada invertida Vai te ajudar Imensamente Tá? Aí ó Não sei se vocês conseguem ver Que é Essa curvinha aqui Pegada invertida Tudo bem? Unilateral Para desenvolver Harmonia Desenvolver Simetria Tá vendo que Em reta final De preparação Trabalha sempre Minucioso A intensidade Continua alta Mas o trabalho É mais minucioso Bastante exercício Com máquinas convergentes Bastante Cabo Para promover O máximo possível De tensão E manter o pump Na musculatura E bastante exercícios Unilaterais Também E mais panturrilha Na pausa ativa Vai ver que ele faz Uns exercícios de peito E panturrilha Na pausa ativa Para manter o foco Manter A ativação sanguínea E a Já falei Os benefícios De treinar a panturrilha Que ela promove O retorno venoso Então Para promover Esse retorno venoso Para manter o sangue Sendo direcionado Na musculatura Mais tríceps Invertido No cabo Aí o Renner Ele está estabilizando O braço dele Para ele não jogar Tão para fora Assim Manter o braço Aqui junto do corpo Se não viram Uma bagunça Entre elevação lateral Tríceps Aí ninguém Entende nada O que ele está fazendo Parece aqueles caras Que você faz Um exercício Aí você tem até Que perguntar Cara O que você está fazendo É tríceps Ou é costas Né Que tem de gente Fazendo tríceps Pule Fazendo pull down Achando que está fazendo Tríceps pull É brincadeira Você tem até Que perguntar Para o cara Se é tríceps pull Ou é pull down Ah é pull down Ah abelhas Estão tranquilo Está certo E panturrilha Na máquina Agora sim Uma intensidade maior Em carga mesmo Para dar um pump Legal na musculatura É interessante Essa máquina Muito legal Ela parece um rack Mas é uma máquina Para panturrilha E ajuda a direcionar O movimento De forma que você Estabilize A musculatura Do seu tronco Fazendo com que Somente a panturrilha Trabalhe Você acaba de assistir Ao último treino Do Derek Lansford Ele que foi O primeiro cara A vencer No Mr. Olympia Em duas categorias E eu cometi um erro No começo do vídeo Falando que ele tinha vencido Na 212 no ano passado Sendo que Na verdade O correto É que ele venceu Na 212 Em 2021 E não No ano passado Me desculpe Tudo bem E neste ano Ele venceu Na Man's Open A categoria A maior categoria Do Mr. Olympia A categoria Dos monstros Dos bravos Beleza? Enfim Curtiu o vídeo Achou que isso Te agregou em algo Te deu uma ideia Para você encaixar Nos seus treinos Achou que Isso te acrescentou algo Te fez entender Como é que funciona A mente Esses caras Então se achar Que eu mereço Deixe seu like Verifique as inscrições Clique no sininho Para ativar as notificações Me segue Nas demais redes sociais Para conferir Meus vídeos curtos Para você ter acesso A todos os meus Conteúdos E lembre-se Se você quiser Adquirir suplementos Da melhor qualidade Dá uma passada Lá no site Da Max Titanium Compre seus produtos Que você desejar Para manter o seu Shape bacana Manter a sua dieta Em dia E use o meu cupom Não se esqueça De colocar o meu cupom Max10PersonalFabio Para ter 10% De desconto Na compra De qualquer produto Beleza E na parte De treinamento Eu ofereço O meu trabalho De assessoria esportiva Online Onde eu monto Um treino Totalmente individualizado Para te ajudar A alcançar Seus objetivos Seja hipertrofia Emagrecimento Condicionamento físico Definição muscular Tudo que você desejar E eu tenho a estratégia Para te ajudar Beleza É só apontar a câmera Para o que é Recorde Ou mandar mensagem Para o Whatsapp Que a gente conversa Eu explico todos os detalhes Tudo como funciona Para te ajudar Da melhor maneira possível Beleza Muito obrigado Por assistir o vídeo Fica com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo